O Tribunal Superior Eleitoral suspendeu o registro da candidatura do deputado estadual Luciano Bispo de Lima, presidente da Assembleia Legislativa. O motivo foi porque o Tribunal de Contas do Estado, de Sergipe, apresentou relatórios que apontam irregularidades no período em que ele foi prefeito da cidade de Itabaiana. O presidente da Assembleia Legislativa reuniu a imprensa na manhã de hoje. Ele negou as acusações. Eu tenho 16 anos de prefeito. Eu não tenho uma conta rejeitada pelo Tribunal de Contas do Estado de Sergipe. A decisão foi divulgada durante a sessão do Tribunal Superior Eleitoral, que aconteceu na noite desta terça-feira. A relatora do processo, ministra Luciana Lócio, informou que o Tribunal de Contas do Estado de Sergipe constatou nas contas de Luciano Bispo Lima uma série de irregularidades. No controle de verbas do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, o Fundef, informações deficientes sobre despesas com pessoal e falhas nas escolhas indevidas de modalidade de licitação, além de emissão de vários cheques sem fundos. No texto publicado no site do Tribunal Eleitoral, diz que a ministra chegou a afirmar que esses atos revelam a má gestão por Luciano Bispo Lima dos valores recebidos. Na possibilidade de cassação do mandato, o vice-presidente da Alese, deputado Garibaldi Mendonça, assumiria a presidência e a ex-deputada Conceição Vieira, do PT, assumiria a vaga na Assembleia. O deputado estadual Luciano Bispo pode ficar inelegível por oito anos e ele vai recorrer da decisão. Nosso pessoal já está em Brasília, já acompanharam a decisão e hoje já estão fazendo a sua defesa. Para a Procuradoria Regional Eleitoral, será difícil reverter essa situação. A Procuradora Eunice Dantas vai pedir, inclusive, que a decisão seja cumprida logo após o julgamento do embargo de declaração. A Procuradora Regional Eleitoral Eunice Dantas comemorou a decisão do Tribunal Superior Eleitoral. Ela explica que era a posição que o MPF pleiteava desde o recurso inicial. Ainda, segundo a Procuradora, a decisão já era esperada. O TSE deu cumprimento à atual jurisprudência do próprio tribunal, no sentido que rejeição de contas pelo Tribunal de Contas do Estado causa inelegibilidade. Nós já havíamos impugnado inicialmente a candidatura do Luciano Bispo, o Tribunal Regional Eleitoral aqui negou o nosso pedido. Nós recorremos ao TSE, o TSE anulou essa decisão e, nesse nosso recurso inicial, nós alegamos que o Tribunal Regional Eleitoral aqui não tinha apreciado justamente essa rejeição de contas. O TSE anulou, o processo voltou ao TRE e, em nova análise, o TRE, analisando essas contas do Luciano Bispo, ainda como prefeito, entendeu que não era causa de inelegibilidade e julgou improcedente o nosso pedido. Nós recorremos para o TSE, a coligação adversária também recorreu e essa nova decisão do TSE que saiu ontem foi justamente acatando a nossa tese. Para tentar evitar a perda do mandato, o deputado Luciano Bispo tem apenas mais um recurso, conhecido como embargo de declaração. Mas, para a Procuradora Regional Eleitoral, o parlamentar dificilmente terá êxito nesse processo. Como é uma questão unicamente de direito, não envolve fatos nem nada e já segue a jurisprudência atual do TSE, dificilmente eles vão ter algum êxito. Esse embargo vai ser mais protelatório, mas, mesmo assim, o Ministério Público vai estar atento para que esse embargo seja logo colocado em pauta e a gente acredita que, em uns dois meses, ele já vai estar sendo julgado. E o pedido que o Ministério Público Eleitoral vai fazer é que, acabou o julgamento, mantida a decisão, já saia do próprio TSE a ordem de perda do mandato dele.